Música Era a pata de um cavalo que vinha, que vinha querendo me passar Olhei, não entendi, o cavalo não tinha patas, apenas asas para voar O pato dele tinha um merendo com a sua lança na mão Olhou pra mim, fez um sinal da cruz E disse, eu sou São Jorge, o teu santo guardeiro Adiante o cabelo, que a França vai começar Música Comecei com vizinhos, na vida de trabalhar Esse é o galego amonhador Tanto empurro manhoso, me aprendi campeão Pega, põe, nasce a poeira, nasce a poeira